Oi gente, o vídeo dessa semana materno é uma tag materna, pelo jeito já é antiguinha, eu fiz uma pesquisa dela no YouTube, tem alguns vídeos antiguinhos já respondidos e tem alguns novos também. Eu achei a tag super interessante, apesar de eu não ser mãe de primeira viagem, mas enfim, eu acho que essa tag vai ser bacana para ajudar um pouco as outras pessoas também, tem muitas mães de primeira viagem que me assistem, entram em contato comigo me perguntando coisas sobre o que eu passei, a minha experiência e tal. Então acho que é uma tag bacana para todo mundo assistir e eu vou tentar lembrar das minhas três experiências com os meus três filhos para tentar responder cada pergunta, são dez perguntas no total. A tag se chama As Desventuras de Ser Mãe. As Desventuras de Ser Mãe. Então tá, pergunta número um, no primeiro mês do seu bebê você? Um, A, pensou em que estava vivendo um sonho? B, pensou em fugir de casa? C, pensou que o seu marido também deveria amamentar? Eu tô entre dois aí, entre o A, pensou em estar vivendo um sonho e o C, pensou que o seu marido também deveria amamentar? Eu confesso que na minha primeira gravidez foi pior, assim. As dores que eu sentia para amamentar eram terríveis, terríveis e eu passava, daí eu tinha um creminho que eu passava que me ajudou e eu persisti, né gente? Nenhum momento eu desisti de amamentar meu filho e chegou um momento e as dores eram absurdas, gente. Tipo, o meu marido sentava do meu lado, eu pegava na mão dele e cada vez que eu sentia dor com o Nicolas amamentando, eu apertava a mão dele, ele lembra que eu apertava demais a mão dele, porque realmente doía demais, gente. Era terrível, assim, era surreal a dor que eu sentia para amamentar. Mas eu fui insistindo e insistindo até que deu certo, em algum momento os remédios começaram a fazer efeito, eu passava um remédio e uma pomadinha no bico do seio, também tomava sol e daí com o tempo eu notei que tem algumas táticas para você fazer. Você não pode passar hidratante no bico do seio durante a gravidez, para que ele não fique macio, porque a ideia é que ele fique resistente, né, então ele não pode ficar macio. Mas enfim, depois eu fiquei sabendo das outras técnicas que tinha, mas até então eu sofri bastante. Número 2. Você já acordou no meio da noite com a cama ensopada de leite? Não ensopada. Acordei, sim, com a cama molhada ali, enfim, com a roupa molhada, mas não chegou a ensopada de leite, não. Você usou cinta? Sim, se sim, por quanto tempo? Usei, usei nas minhas três gravidez por muito tempo, por quase um ano, assim, e eu acho que me ajudou muito, ajudou porque o útero ele dilata, né, e a cinta ajuda a voltar no lugar. Então eu super recomendo, até tem um vídeo antigo meu falando sobre a cinta aqui no meu canal. E super recomendo, usei quase um ano depois de ter dado a luz, né. 4. Seu bebê está crescendo e você? A. Fica preocupada em saber se ele está se desenvolvendo. B. Fica comparando ele com outros bebês. Ou C. Nem quer saber de outro bebê, apenas curte o seu e vê no que dá. Gente, eu vou, eu acho que estão me ligando, eu vou ver o que é, depois eu volto com vocês. Voltei, gente, eu tive que atender porque era da escola, era uma mulher perguntando o negócio lá do colégio. Enfim, é... 4. Seu bebê está crescendo e você? A. Fica preocupada em saber se ele está se desenvolvendo. B. Fica comparando ele com outros bebês. Ou C. Nem quer saber dos outros bebês, apenas curte o seu e vê no que dá. Eu sempre tive uma preocupação normal, né, de saber se está tudo certinho, se está tudo, enfim, com um médico. Eu nunca comparei ele com outro bebê. Eu sempre tive a preocupação realmente de levar ele no médico e saber se estava crescendo tudo certinho. Agora a comparação nunca existiu. 5. Seu bebê aprendeu a engatinhar e seu tempo acabou. Tomar banho ainda é opção? O que? Não entendi. Deixa eu ver aqui. É... Seu bebê aprendeu a engatinhar e seu tempo acabou. Tomar banho ainda é opção? Gente, eu nunca... Eu até achei engraçada a pergunta. Eu nunca deixei de fazer nada. É... Aqui em casa, desde o meu primeiro bebê, eu sempre tive muito claro que os bebês, eles... Mesmo os bebês, eles precisam de uma rotina. Os bebês são muito apegados, eles se sentem em segurança quando existe uma rotina durante o dia dele. Porque ele sabe o que espera logo depois, ele começa a se acostumar dentro daquela rotina. Então sempre, desde o primeiro dia que eu trouxe o meu bebê em casa, ele teve uma rotina, ele teve inclusive uma rotina noturna. Onde durante o dia, às vezes ele era acostumado a dormir durante o dia, mas eu não deixava tudo escurinho pra ele dormir, porque eu não queria que ele se confundisse o dia com a noite. Eu queria que ele tivesse na cabecinha, por mais que ele dormisse durante o dia, tivesse na cabecinha que a noite é feita pra dormir. E durante o dia é feito só pra descansar. Então eu sempre tive uma rotina bem interessante. Então os meus bebês nunca, eu tenho três filhos, nunca deram trabalho com relação a isso, nunca me deixaram, me privaram de fazer nada. Então assim, a minha rotina sempre foi tomar banho, fazer as minhas, enfim, meu ritual de beleza. Tomar banho, pintar meu cabelo, pintar a unha, me depilar, coisa assim. Eu sempre fiz durante a noite, depois que as crianças já estavam dormindo. Então como aqui em casa tem uma rotina de sono, todas as crianças tem que estar na cama no máximo às nove, nove e pouco, quando é sexta-feira ou sábado. E durante a semana é no máximo às oito e meia, todos na cama, inclusive a bebê. Eu sempre tive desse horário que eu botava eles na cama até o horário que eu fosse dormir livre pra mim. Então assim, mesmo com eles bebês, eu botava eles na cama às oito, oito e meia. Eu tinha praticamente até onze e meia, meia noite, que é o horário que eu durmo sempre, pra me cuidar. Então eu tomo banho longo, desde sempre. Meus bebês dormiam às oito, eu tinha até onze e meia pra tomar banho. Se eu quisesse tomar banho das oito às onze e meia eu podia. Então assim, a gente sempre, eu e o meu marido sempre deixamos muito assim, tudo muito regradinho pra que nada atrapalhasse nada. Até o meu lazer com o meu marido, sozinho, né, nós dois sozinhos. A gente sempre precisa, né, todo casal precisa de momentos assim diários sozinhos. E isso também ajudava, né, as crianças estarem na cama a um certo horário e daí a gente tem a noite pra gente. Aí é quando a gente janta juntos, a gente assiste um filme juntos. E isso foi sempre, sempre, desde de bebezinho, desde que meus filhos saíram da maternidade e vinham pra casa. Eu sempre estipulei, assim, a principal preocupação quando ele chegava em casa era realmente estipular e manter uma rotina bacana. Então sim, tomar banho sempre foi uma opção, me depilar sempre foi uma opção, pintar meu cabelo sempre foi uma opção, me arrumar e manter, né, tudo bem, sempre foi, sim, uma opção. O marido está carente e você parece um zumbi fungido do Walking Dead. Como você encara? Aqui em casa, sempre foi muito dividido também. O Paulo, ele nunca, as madrugadas, né, que os bebês acordam pra mamar, ele sempre acordou também. Na verdade, ele acordava e ia até o bebê, porque os meus filhos sempre dormiram no bercinho. Eu nunca botei eles pra dormir com a gente. Então ele acordava, ele ia até o berço, ele pegava o bebê e botava do meu lado pra eu dar de mamar. Eu dava de mamar, ele pegava o bebê e levava pro berço. Então assim, sempre foi um trabalho em equipe. Então se eu tô cansada, ele também tá cansado, porque, né, se a noite foi complicada, a noite dos dois foi complicada, então nunca teve, assim, um mais cansado que o outro. Então, não, nunca teve disso. Deu tal, igual um zumbi e ele tá com alguma outra, enfim. Sempre se eu tava parecendo um zumbi, ele também tava, entendeu? Porque aqui sempre a noite foi, assim, equipe, entendeu? Nunca teve um que trabalhou mais que o outro durante a noite. Você odeia suas roupas de grávida e o dinheiro está curto. Sua mãe lhe dá uma graninha e você? Eu provavelmente compro um pouquinho, alguma coisinha pra mim, tipo, pelo menos uma regata. E C, acabo comprando, não roupa necessariamente, mas acabo comprando coisa pro bebê. Isso é uma coisa que eu sempre me policio, porque eu sempre tenho a mania de colocar os meus filhos na frente, então sempre, mesmo eu, às vezes, precisando de alguma coisa, eu boto eles e eu tenho que me policiar. Porque isso não é bacana, isso é legal, é coisa de mãe e tal, mas não é muito bacana. A gente tem que sempre tentar ali pra que a gente fique bem, pra que a gente se sinta bem, porque, né, isso vai refletir no nosso dia a dia e vai refletir neles também. Então é importante a gente não esquecer da gente e sim tentar aí um meio termo bom. Oito, você percebe que não se encaixa mais nos círculos dos seus amigos, dos seus antigos amigos, como você se sente? É, esse negócio de amizade é bem complicado. Eu perdi muitos amigos, assim, depois que eu passei várias fases da minha vida com o bebê, quando eu tive o bebê. Perdi muita gente, assim, que era próxima, mas não sentia mais afinidade. Acabei tendo outros amigos. Hoje, o número de amigos que eu tenho é bem menor do que eu já tive, mas são ótimos amigos e amigos que estão na mesma etapa que eu, assim, né. Então, é complicado isso. Te dá um baque porque você não espera, assim, de certas pessoas se afastarem tanto. Mas depois você vai acostumando e, enfim, você acaba arrumando novas pessoas, novas pessoas aparecem na sua vida e, enfim, e te abençoo. É, nove, você só consegue sair para comer em locais rápidos. Do que você sente falta? Você só consegue sair para comer em locais rápidos. Do que você sente falta? Não, eu nunca tive. Eu morava sozinha desde sempre, assim, eu morei sozinha desde muito nova. Então, eu sempre fiz comida em casa. Então, nunca fui muito adepta a comer muito fora, não, em locais rápidos. Então, não sento falta, não, de comida rápida. Dez, de todas as desventuras que você viveu, quem você indica para compartilhar dessa experiência? As perguntas são meio estranhas, né, não dá para entender direito o que a pessoa quer dizer. De todas as desventuras que você viveu, quem você indica para compartilhar essas experiências? No caso, quem eu indico para fazer a tag, é isso? Eu sempre indico todo mundo para fazer a tag. Eu gosto que as pessoas sintam a vontade, quem vê o vídeo, sintam a vontade e queiram, igual eu faço. Eu busco, às vezes, tags de meninas respondendo e eu sinto vontade de responder, eu vou lá e faço. Então, eu realmente não gosto muito dessas tags direcionadas, assim, acho que não é muito bacana. Acho que quem quiser ver, gostar das perguntas e quiser compartilhar, enfim, sintam-se à vontade. Acho que é isso que ele quis dizer. Mas é isso, gente, muito obrigada e esse é o vídeo materno dessa semana. Eu estou com vários planinhos bacanas, planos bacanas de vídeo materno e vamos ver, eu vou gravando e vou contando para vocês. Se vocês gostaram, dê, por favor, um like no vídeo e se inscreve no canal, se não se inscreveu ainda. Na quarta-feira eu tenho o vlog, na sexta-feira eu tenho vídeos de beleza. E é isso, espero que tenham gostado. Não esquece de inscrever e beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!